Leque, leque, leque. Olha, leque, 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 leque. E aí? Só mulher tirando foto. E aí, gente? Deixa eu entrevistar. Calma, calma, tudo bom? Eu que pedi pra subir esses meninos à rampa da presidência aqui. Eu quero saber o que é fashion e o que não é. Copiar o Neymar e usar brinco na orelha é fashion? É fashion. Tá vendo na moda, no estilo. Copiar o Neymar e usar boné, fashion? Com certeza. Ah, esse Neymar, viu? E esse óculos, meninos, de onde vem? De onde vem? Do nosso produtor. Olha isso, e o tênis branco. Estilo, né? Vocês estão por jogador de futebol. Vocês estão por jogador de futebol. Tudo perna de pau. Eita, nóis. Agora, tem uma bomba pra perguntar pra vocês, gente. Bomba! Vocês estão fazendo tanto sucesso que viraram réplica? É réplica? É o que que fala? Viraram cópia. Estão copiando vocês e se apresentando com o nome dos Lelec. Que bomba é essa? O que aconteceu é que três integrantes, no caso da formação antiga do nosso grupo, saíram, entendeu? Foram seguir outros rumos. Aí queriam usar o nome, que é dos nossos empresários. Nome, música, entendeu? Então, o que aconteceu foi isso. Aí, só que os originais estão aqui, os verdadeiros somos nós, entendeu? Esse show não pode parar, tem que continuar. Ah, Lelec, Lec, 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 Lec. Ah, Lelec, Lec, Lec, Lec. Mas é verdade que eles foram, foi até parar na polícia, deu isso tudo? Só pra prestar depoimento, mas nas declarações, só isso. Gente, esses são os Lec, Lec, Lec. Do passinho, do passinho, do passinho do volante. Vocês vão assistir algum desfile ou vão ficar circulando por aqui igual eu? Vamos ver as modas. Eu quero saber o que vocês usam e o que vocês não usam. O que eu uso e o que a gente não usa? Pergunta também. Batom eu não uso. Bebe de doquinho. Bota branca também não. Nunca. Não, não. E botina? Também não. Ah, botina. Usaria uma botina? Também não. Já colocou a botina no pé? Calma. Já montou num cavalo? Que que é isso? Não. Eu já usei botina, eu já usei bota branca, eu já usei até cinto verde lá no Big Brother. Meu Deus do céu. Mas hoje, hoje eu continuo com a minha simplicidade usando a moda que está à minha altura. Uau! Mas pra gente animar essa matéria, nós vamos de Lec, Lec. Eu vou passar o microfone da rede de TV e eu quero dançar. Lelec, 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 lelec. Girando, 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 girando pro outro. No passinho, no volante, quero ver o baile todo. Êêêêê! Pararam! Dá uma olhada! Bate palmas! Uhul! Isso é o sucesso! Sou eu e o Lelec, Lec, Lec.